Consagrado como o melhor filme da amostra de longas gaúchos do Festival de Cinema de Gramado de 2020, o documentário Portunhol está sendo lançado comercialmente em Porto Alegre e Foz do Iguaçu. O road movie passa por regiões de fronteira no Brasil e pela Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai para interagir com comerciantes, artistas e acadêmicos e falar sobre fluidez de fronteiras, encontros e integração. E a diretora do filme, Thais Fernandes, faz um convite especial ao público do Estação Cultura Drops. Oi pessoal, eu sou a Thais Fernandes e estou passando aqui para dizer para vocês pegarem a máscara, muito álcool gel, e manter um distanciamento social para irem prestigiar Portunhol, que entra dia 25 de fevereiro nos cinemas. O nosso documentário fala sobre as fronteiras do Brasil com seus vizinhos hispanohablantes e também um pouco sobre essa cultura maravilhosa que nasce de misturas. Nosso filme foi vencedor de melhor longa gaúcho do Festival de Gramado de 2020 e, além dos cinemas, em breve também entra nas plataformas digitais. Então, não perdem! Pois a cancela não cancela essa força, esse amor, essa primavera bela De arremate, o mate, o mato Andar descalço nesse pasto, os passos, pássaros Toda magia da manhã Um brinde para a Pachamama Um brinde para a Pachamama